Olá, o TVL Cultura está começando e hoje o assunto é sobre os alunos de jornalismo que lançam a quinta edição da revista Interessa. Esse é um dos produtos que também celebra os 15 anos de cursos de comunicação da Unisociesc Blumenau. Fique conosco e saiba mais a respeito. Acadêmicos do curso de jornalismo da Unisociesc estão lançando uma revista, a revista se chama Revista Interessa. Essa já é a quinta edição. E para falar a respeito desse assunto e muitos outros projetos desses acadêmicos, hoje eu converso com a professora Marta Brode e também com a estudante de jornalismo Tamara da Silva Cedrez, que estão aqui no TVL Cultura, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Anaíde, pelo convite. Que bacana esse trabalho, a gente já vem acompanhando os acadêmicos da Unisociesc e esse é um dos vários projetos que vocês vêm desenvolvendo. Antes de falar de todos aqueles que a gente acompanhou ano passado, como que está o desenvolvimento dessa revista? Então, a revista está sendo desenvolvida dentro da disciplina de jornalismo de revista e toda vez que essa disciplina é ofertada, a gente realiza uma edição, né? E esse ano, como os cursos de jornalismo e publicidade comemoram 15 anos, então a gente decidiu... Decidiu não, tivemos uma conversa e achou que seria interessante o tema central falar sobre esses 15 anos, né? Então, a gente está num processo com a turma da qual a Tamara faz parte, são em torno de 10 a 12 alunos. Nós dividimos a sala como se fosse uma redação mesmo, de uma revista, né? Cada um com a sua função. A gente tem o editor-chefe, o revisor, a parte comercial, porque a gente precisa imprimir essa revista. E a gente está no começo da produção mesmo, então as pautas já foram definidas. A revista toda, ela é direcionada à comunicação. Então, como são 15 anos dos cursos e a gente está num processo de transformação da nossa profissão, tanto de publicidade, mas principalmente de jornalismo, então foi tudo muito democrático, são os alunos que colocaram esses assuntos e agora eles estão começando a desenvolver essas reportagens. Poxa, é interessante, né? Escolher, são tantos assuntos, imagino que deve ter sido bem difícil aí para selecionar só alguns. Quais são os principais? A gente vai falar, no âmbito geral, a gente vai falar sobre a crise do jornalismo, todos os problemas que, não só o jornalismo, mas como a publicidade também vem passando nos últimos tempos. Vamos falar sobre características dos profissionais da comunicação, sobre vários temas, assim, diferentes, também vamos dar algumas dicas, coisinhas, assim, mais básicas. E aí, para fazer isso, a gente dividiu a nossa turma, cada um ficou com um tema diferente, a gente trouxe vários temas para a gente escolher os quais caberiam na revista. E aí, cada um já começou a produzir a sua pauta e a gente já está pretendendo lançar no evento de aniversário. E aí, está bem interessante, assim, porque a gente está vendo na prática como é que funciona a redação, como é que funciona o comercial, todas essas partes, assim, está bem legal. Poxa, que bacana. E quando que é o evento de aniversário? A gente não sabe ainda, vai ser no segundo semestre de 2019, mas essa parte, quem está cuidando é o pessoal de publicidade mesmo. Publicidade. Dividido, né? Um pouquinho ali. E é interessante que é cada um na sua área mesmo, né? Texto, redação e tudo mais, jornalismo e divulgação, e com o pessoal de publicidade. É uma, um, um, como se fosse uma sala de comunicação. Uma grande empresa. A Tamara, inclusive, ela faz parte, ela é redatora-chefe, junto com a outra aluna que é editora. Então, é uma grande responsabilidade, assim. Foi meio que por livre e espontânea pressão. Entendo perfeitamente. Mas é, a escolha dos temas realmente são difíceis, porque surgem muitos assuntos, então tem a divisão das editorias. E aí, o pessoal de publicidade na disciplina de planejamento está entendendo como que vai ser a festa de lançamento, né? De lançamento da revista, mas em comemoração aos 15 anos. Aí, no semestre que vem, acredito que em outubro e novembro, aí sim vai ter toda a parte da comemoração. E aí, a gente aproveitou o barco para fazer o lançamento da revista, o que é bom porque nos dá tempo de produzir, focar mais, né? Se dedicar mais, porque são só duas horas-aulas para essa disciplina. Por semana. É, isso. Então, a gente tem que pensar que é uma instituição acadêmica, tem todo um trâmite ainda. Eles têm sete disciplinas esse semestre, né? Então, assim, não é só a revista. Mas está sendo uma experiência bem legal, assim. A gente está... Os assuntos são muito legais. Ontem foi feita a primeira revisão dos textos, da primeira parte. Fiquei muito surpresa com o que está aparecendo. Estou bem orgulhosa. É, eu ia falar a prof falando isso. A gente se orgulha. E aí, a gente vai ter também alguns convidados, assim, para escrever colunas, né? Alguns professores egressos, o professor Elmar, que é maravilhoso, né? O nosso professor Elmar, ele foi professor de todos. Ah, ele é incrível. E está ajudando bastante a gente nesse sentido. Então, vai ficar um material bem interessante, porque são eles que estão fazendo. Desde a diagramação, do contato com a gráfica, da impressão, da foto, do texto. Tudo deles, né? Eu estou ali para auxiliar e coordenar como professor, assim. Mas o trabalho é mérito deles. Então, isso é muito interessante. E é importante porque, depois que sai da faculdade, quem já não está... Porque tem muitos alunos, muitos estudantes que não estão trabalhando na área. Que estão trabalhando em outra coisa. Ou que tem o privilégio de só estudar. E aí, depois, começar. São bem poucos. Então, já sai com uma experiência de chegar no mercado e já saber para onde se direcionar. Se vai trabalhar na redação de uma revista, se vai trabalhar em TV, rádio, enfim. Essas aulas práticas que vocês possibilitam é muito importante. São importantíssimas. Quais são os principais temas ali dentro? Vocês falam do curso, da forma que é passado a assessoria, rádio, TV, publicidade ou não? De que forma? Ou são em formas de entrevistas? A matéria de capa, na verdade, que vai ser sobre os 15 anos do curso, vai abordar todas essas partes do curso mesmo. Tanto de publicidade e propaganda quanto de jornalismo. Aí, a gente vai falar um pouco também sobre os professores, sobre como as disciplinas, sobre como a gente aprende tudo. E aí, as outras vai ser geral, assim. A gente vai falar sobre a resiliência. É a palavra que a gente usou, né? A resiliência dos profissionais de comunicação. Vamos falar também sobre pessoas que encontram alguma dificuldade para entrar na área. Sobre coisas totalmente diferentes também. Tudo que aborda comunicação, né, Tamara? Tem o marketing digital, tem o jornalismo esportivo, a gente vai falar também. Tem essa questão do publicitário, essa nova onda de publicidade de YouTube, né? Na web também. Então, tudo que a gente entendeu que é importante da comunicação nesse momento que a gente está vivendo, a gente achou que seria legal abordar. Acho que tem uma questão também do racismo, né? Que a Bruna está trabalhando, outra aluna. Sobre a inclusão entre os profissionais de comunicação também, a gente vai falar sobre isso. E a matéria de capa que é o nosso carro-chefe, que são os 15 anos do curso, né? Então, tem muita coisa para falar, muita coisa que mudou de lá para cá. Muitos coordenadores, muitos professores, muitos alunos, né? E esse momento que a gente está agora da nossa profissão também, né? É, e por isso a gente já pretende também, para caso pessoas que pretendem cursar algum curso de comunicação tenham acesso à revista, eles já podem ver mais ou menos quais são as expectativas no curso, como que está funcionando depois dessa inovação com a tecnologia, como que funciona agora para o jornalismo. Tem várias coisas que a gente pode conscientizar eles através das nossas pautas. Interessantíssimo. Eu já estou curiosíssima por essa revista. E para produzir essa revista, claro, vocês têm toda a boa vontade, né? Do mundo, estão aprendendo, mas também tem um custinho, né? Para impressão. Um custão. Um custão, tá? Eu fui modesta. Como que vocês estão fazendo uma vaquinha online também? Acho que surgiu essa ideia ali também em uma dessas reuniões de pauta, né? E como que o pessoal pode ajudar de casa? Então, a princípio, quem tiver interesse em anunciar pode entrar em contato com a gente, mas a gente também fez uma vaquinha online, que é para quem tiver interesse no assunto e quiser ajudar a gente. E a nossa vaquinha, ela está disponível em uma página no Facebook, que é Jornalismo e Sociais, que é a minha página. E aí, para anúncios, a gente já montou uma proposta, as meninas comercial já estão cuidando de tudo. Então, quem tiver interesse também é só entrar em contato, pode ser pela página também ou pelo e-mail revistainteressa.gmail.com E é assim que a gente vai conseguir desenvolver, conseguir o dinheiro para... Então, quem apoiar também pode ganhar um espaço, um anúncio ali dentro da revista. Sim, na verdade, quem apoiar pela vaquinha ganha como nome ali de apoiador, né? Aí, o anúncio, como ele vai comprar uma parte da revista, daí tem o anúncio da empresa. E aí, eles tiveram uma ideia muito legal, que foi passar de porta em porta nas salas de aula para arrecadar a grana, assim. Olha! E olha que foi um bom dinheiro, né? Um trote, né? Solidário. Então, eles passaram em algumas... Acho que quase em todas as salas de aula dos cursos, né? Que estavam naquele dia e conseguiram arrecadar uma grana, assim, que foi o pontapé inicial. Foi uma surpresa, assim, porque a gente não achou que... A gente imaginou que as pessoas não iam se interessar tanto, principalmente quem não cursa comunicação. E aí, os cursos de publicidade, eles ajudaram muito, mas também de psicologia, de direito, a gente achou que não ia ter tanto, assim. As pessoas ajudaram bastante, assim. Foi bem legal. Bem interessante, assim. Foi uma virada aí da qual a gente não esperava. Poxa, que bom! É sinal que o pessoal se interessa ainda em informações, né? Com credibilidade, porque, afinal, são 15 anos dos cursos, né? Da Unisociesc e, né? Professores de renome lá. Se eu posso falar com convicção que eu passei por lá. Sim, sim. Muito, muito, assim, emocionada e orgulhosa também de vocês, desse trabalho. Eu acompanhei o ano passado também, né? A voz delas, que foi uma homenagem também a muitas mulheres da comunicação. Tive a honra de participar de ser convidada. Sim, foi muito bom. E a gente vai falar disso mais também no próximo bloco, com as outras meninas que estão nos bastidores. A gente já vai... Daqui a pouco elas estarão aqui conosco. Então, para reforçar, a gente está terminando esse bloco aqui. A gente vai para o intervalo, depois as meninas que estão ali no cantinho vão vir aqui. Se fosse hoje para falar, divulgar a revista, né? A Prof e a Tamara aqui representando toda a turma. O que vocês diriam para os nossos telespectadores, né? O porquê que eles devem apoiar essa causa, essa ideia? Eu, quanto professora e jornalista, na verdade, eu costumo dizer hoje que eu estou jornalista, né? Sou professora porque há mais de cinco anos eu não exerço a profissão, de fato. Mas é um momento que a gente está passando de transformação na nossa profissão. Eu acho que a gente está num processo, você como jornalista pode falar também, que a nossa profissão está sendo descredibilizada. Isso é muito triste, né? Porque os alunos sabem o quanto se trabalha, o quanto se produz. A sociedade não existe sem o jornalismo. É verdade. A gente precisa dele para alimentar as nossas informações e para que a sociedade como um todo conviva, né? Então, eles fazendo isso e buscando assuntos relacionados à comunicação é muito importante. Eu ressalto muito para eles, pode ser até uma pressão, mas eles são o futuro do jornalismo, né? Nesse boom que a gente está vivendo, sabe? Então, a revista já é um meio que pouco hoje em dia se é visto, né? Muitas estão morrendo, as redações estão fechando. Então, a gente retomar isso, porque revista é o quê? É tu pegar o material, sentar e naquele momento, não, agora eu vou me relaxar e vou me dedicar a essa leitura, né? Então, seria muito importante se alguém quisesse nos auxiliar, porque o futuro depende deles agora, nesse momento. E a gente está dando não só o nosso suor ali, mas o nosso amor. Porque eu acho que quem faz jornalismo, essa profissão, sabe que a gente faz muito por amor. Verdade. Ai, emocionei. E é muito interessante o que a professora falou também, porque hoje muitas pessoas pensam, ah, qualquer um pode ser jornalista ou fazer um vídeo, vou informar. Não, não tem tanta credibilidade. E tem a tal da fake news, que a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira falando, enfim. E o jornalista que vai lá, estuda, é formado, tem todo esse trabalho na faculdade, batalha para pagar também, porque nem todos conseguem bolsa. Então, também, o profissional hoje não está também sendo valorizado, tanto profissionalmente, quanto financeiramente, infelizmente. É verdade, é esse processo que é um pouco triste, assim, né? Mas a gente está com uma turma aí que... Temos esperança. Muitas. Muitas. Uma palavrinha final, Tamara. Bom, minha palavrinha final seria um pedido para que as pessoas continuem apoiando trabalhos acadêmicos, indiferente do curso e que seja, porque isso é muito importante e, principalmente, o jornalismo também, né? Porque ele atinge todas as pessoas, todo mundo precisa de jornalismo. E, indiferente do curso e que seja, as pessoas precisam apoiar para que a educação continue evoluindo, ao invés de regredindo, como às vezes pode acontecer, está acontecendo, talvez. Linda, que orgulho, é minha aluna! Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação, mas vocês vão ficar aqui conosco, né? Também no próximo bloco. Muito obrigada pelas informações também. A gente que agradece. Não saia daí, a gente já volta, vai para um breve intervalo e vamos continuar falando, sim, sobre jornalismo, sobre cultura, sobre revista e vários outros projetos que os acadêmicos, os estudantes de jornalismo, publicidade e propaganda estão aí desenvolvendo ou desenvolveram na Unisociesc. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Voltamos para falar mais sobre revistas, sobre comunicação, sobre estudos, desenvolvimento, redação e tudo mais que envolve essa comunicação e também estudantes de jornalismo. E agora, para continuar o nosso papo do bloco anterior, que estavam aqui a Prof. Marta também e a Acadêmica Tamara, que agora estão nos nossos bastidores, eu recebo Eduarda Pravuk e também Olga Helena. Sejam muito bem-vindas ao TVL Cultura. Muito obrigada. Muito obrigada, Laíte. Estou bem feliz de estar aqui. Que bom, eu também. Eu estou adorando saber sobre essa revista, estou super curiosa já. Eu vou ser uma das primeiras que vai estar lá na fila para receber uma das edições. Já tem uma separada. Opa! Como que foi para vocês? Como que está sendo, na verdade, para vocês desenvolver essa revista? Então, a gente trabalha muito no curso, várias vertentes do jornalismo, mas em todo o processo a gente fala muito de textos digitais, de blogs, sites. Então, fazer uma revista para a gente é literalmente pegar o nosso material, pegar o que a gente fez, né? É literalmente imprimir o nosso trabalho. Então, para a gente, isso é muito para mostrar para os pais, né? Que hoje já são outras gerações. Então, a gente mostra o que a gente faz na faculdade, como a gente faz, nosso texto. Realmente, é muito diferente, assim, de tudo que a gente já fez. Eu imagino que seja uma grande emoção também, porque é meio que as fotos, né? Eu, na minha adolescência, por exemplo, foto digital, assim, não tinha. Eu não vou falar muito, senão eu entrego a idade, né? Não tinha. Então, era foto, tinha que revelar para ver a foto. É mais ou menos assim, quando sai, ai, que produto legal, né? Então, é mais ou menos assim que eu imagino que quando imprime, ai, nosso trabalho. É um filho, né? Um filho. Um filho que a gente, né, está... A gente está grávida, né? Por enquanto, logo vai nascer. Logo vai nascer, no próximo semestre. Tem dia, a hora, tudo. Tem dia, a hora e tudo. Qual que é a função de vocês ali na redação? Então, eu sou a redatora-chefe, juntamente com a minha colega Tamara, que estava aqui antes. A gente coordena toda a parte da revista, juntamente também com a professora Marta, né? E está sendo, assim, um pouco estressante, mas com muito aprendizado. Olha! Então, eu fiquei também com o cargo de repórter, fazer reportagens para a revista, mas também na parte comercial. Então, para mim está sendo um mundo novo, assim, né? Porque até então, jornalismo, escrever, produzir. Agora não. Agora a gente tem que ir atrás de patrocinadores para a revista, a gente tem que ir atrás de doações. E tem que fazer essa revista nascer. Tem que imprimir, tem que falar com a gráfica. Então, a gente tem também matérias de produção gráfica. Então, isso ajuda muito as professoras desse segmento, ajudam muito a gente. Porque é um mundo novo, né? Falar de tipo de papel, enfim. E, assim, é só aprendizado. Maravilha! Eu costumo dizer que aqui a gente tem o programa TVL Cultura, mas é o TVL Cultura junto com a educação. E é isso que a gente sempre passa quando vem músicos, cantores, escritores também aqui. E hoje a gente está passando um pouquinho aí do depoimento de vocês, desse aprendizado também dos alunos, dos estudantes de jornalismo e também publicidade e propaganda que vocês todos estão aqui representando. Além da revista, tem outros projetos, trabalhos que vocês já fizeram e estão trabalhando também. Um deles foi ano passado, a Voz Delas. Foi muito interessante, um projeto que homenageou muitas mulheres. Foram quantas? 80. 80 mulheres da comunicação. Eu agradeço porque eu participei também. E como que foi trabalhar isso? Acho que você trabalhou, né, Eduardo? Os professores, a faculdade trouxe para a gente o nome dessas mulheres, eles buscaram, fizeram as pesquisas desses nomes importantes aqui da região do jornalismo, mulheres. Então, para mim... Importantes, ela falou. Isso. Para mim também, como mulher na comunicação, é muito importante para a gente fazer esse projeto. Então, como o nome já diz, a gente conseguiu dar voz a essas mulheres que estão há tanto tempo no mercado e fizeram tanta diferença para a gente. Verdade. E ir atrás, conversar com elas, conhecer mulheres que a gente até então não conhecia, que já estão fora do país, já estão fora do mercado. Foi realmente um aprendizado gigante. E teve, assim, mulheres que trabalham há 10 anos, 15, ou que trabalharam há... Qual que foi, assim, a de mais tempo? Que agora talvez até esteja fora, mas que foi, que trabalhou há 30, 40, 20 anos atrás. Tem alguma, assim, que você lembre? Só se lembrar. Vamos pensar. Mara, prof, pode dar um réu? Ah, eu não lembro. Há mais, assim... Há 20 anos? Aquela que trabalhava na prefeitura, a Maria... Mais de 20 anos, vamos falar assim? Maria, Maria... Maristela Guanabin. Isso, acho que ela foi a que mais tempo... Olha... Então, assim, é uma maneira de agradecer também essas mulheres que iniciaram, né, praticamente a vida e hoje abriram caminho para nós todas que estamos aqui estudando, trabalhando, enfim. E esse trabalho também, a voz delas, pode ser conferido também, para quem ainda não viu, ficou com curiosidade agora, está no site também, aonde pode ser encontrado? Tem nas redes sociais, a gente fez uma exposição, teve exposição física, mas teve exposição virtual também, que a gente postou nas redes sociais as fotos dessas mulheres e escreveu a história delas, então a gente tem todas as redes sociais. Maravilha! Tem outro trabalho também, a gente vai passar algumas fotos da voz dela aí durante a nossa conversa aqui, para o pessoal conferir em casa também, mas tem um trabalho que vocês estão trabalhando agora, que é um site, é isso? Isso. Na nossa disciplina, a gente tem um estágio, né? Que é outro trabalho, aquele a voz delas foi do ano passado, né? Isso mesmo. registro mesmo aqui. Esse ano, a gente tem, esse semestre, a gente tem um estágio, que quem está supervisionando é o professor Elmar, ele é bem conhecido, então. O professor Elmar está em todas. Todo mundo conhece. é uma informação de informação, mas informação de qualidade, uma informação que a gente vai atrás e traz para os leitores, é o que está acontecendo mesmo, né? E ele ainda não foi lançado, a gente ainda está trabalhando nele, mas logo vem novidade por aí. Opa, tem o, 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 como que é o nome do site? Ah, o nome do site é Acta Diurna, Acta Diurna por causa do primeiro jornal que foi, que existiu no mundo, que era um jornal romano, e daí a gente escolheu esse, esse nome em alusão. Que lindo. Que é para mostrar o que a gente vai querer passar com o site, que é a essência do jornalismo, jornalismo de verdade. Que maravilha, parabéns. Isso, já é outra experiência aí do mundo digital, né? Com certeza. Entrando no mercado de trabalho, agora tudo é também da forma digital, então também é uma grande experiência. É o novo jornalista, né? O novo jornalista. O novo jornalista tem que estar nos bastidores, tem que editar, tem que diagramar, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ser o repórter, daí ele também escreve a matéria. Então, tudo isso a gente está aprendendo na faculdade. Maravilha, já vão prontas? Já, já prontas. Com certeza. Qual a maior dificuldade que vocês, aí representando os estudantes que não puderam estar presentes aqui, até para acompanhar aqui, que vocês estão encontrando para fazer esses trabalhos? Qual é a ajuda deles? Isso. Qual a maior dificuldade, assim, em buscar conteúdo, por exemplo, ou para fazer o designer? Então, qual a maior dificuldade para vocês nesse momento de aprendizado, de produção? Realmente é ir atrás do que a gente não conhece, porque desde a faculdade, por exemplo, a gente escreve, enfim. E no site a gente tem que ver tudo por trás, a parte tecnológica do site, então a gente corre muito atrás disso, mesmo a gente não tendo essa informação da faculdade, dessa parte, por exemplo, técnica, a gente vai atrás porque a gente quer que saia, que realmente dê certo e que... porque é o nosso nome que vai estar lá, o nosso, né, como jornalista. Então, a gente quer que fique do melhor jeito possível. Perfeito. Quer que fique perfeito. Tem um outro trabalho também, citando aqui, a Ponto Move. A Ponto Move. É uma... é um festival de curtas-metragens que acontece lá na nossa instituição, também na Unisociesc, e semestre passado a gente cuidou da organização dele. Foi muito legal, assim, a nossa turma também se dedicou, como eu te disse, né, o professor, o novo profissional, que tem que fazer de tudo, né? É um povo. E esse projeto foi junto com o pessoal de publicidade e propaganda também da nossa instituição. Ok. Esse é a Ponto Move, também pode ser conferido em algumas das redes sociais de vocês. No YouTube tem todos os vídeos. É, dos vencedores e tudo mais. Foi bem legal, foi bem legal mesmo. Poxa, que bacana. A gente está quase terminando aqui o nosso... esse bloco também, o nosso bate-papo aqui. E eu também vou pedir para vocês agora, nesse último momento, também, dar um... um recado, né, para também nossos telespectadores que estão em casa, nos assistindo, sobre como vocês se sentem sendo estudantes de jornalismo, né, todas essas dificuldades, esses desafios que tem, e um convite também para quem quiser colaborar com a revista de vocês. Só registrando antes, nós temos uma aluna também aqui, que é a Bruna Evelyn, que está nos bastidores, né? Ela chegou um pouquinho depois, mas está aqui. Linda, Bruna. Está ali no cantinho. Que também está batalhando aí junto com vocês, né? Com certeza. Então, fica um minuto final aí para vocês passarem o recado. Então, eu acho que a gente que está dentro da academia, então, está, assim, fervendo de ideias, a gente sai da faculdade agora, a gente está no último ano, vendo jornalismo totalmente em transformação. E para a gente, os professores ajudam muito a gente a entender que é apenas uma transformação, que o jornalismo não está morrendo, ele só está se transformando. E a gente, como pessoa, tem que se transformar junto para atender esse mercado e continuar informando as pessoas do melhor jeito possível, com ética e moral. Ai, que lindo. A prof está ali toda orgulhosa. Claro. É, contigo, Olga. Então, eu acho que o jornalismo, ele nunca esteve tão presente, porque agora a gente está vivendo um momento obscuro com fake news e tudo mais, então, a informação é de suma importância. E o nosso curso, tanto jornalismo quanto publicidade e propaganda, eles merecem estarem sempre em evidência por causa disso, né? Somos nós que vamos levar informação para as pessoas, que vão deixá-las informadas sobre tudo, sobre tanto o Blumenau, região, quanto o mundo, né? Então, eu peço também que nos ajude a transformar a nossa revista Interessa e um projeto físico, né? Para a gente poder mostrar o nosso potencial para vocês. Divulgar aí pela cidade. Exatamente. Lindo. É assim que a gente vai terminando por aqui o programa de hoje. Eu acho que com um recado lindo aí dessas entrevistadas de hoje, a prof. Marta, antes, a Tamara, que participaram, a Olga, agora e a Eduarda. E fica a reflexão para todos, né? Buscar a informação correta e também acreditar no profissional, no profissional que foi lá e se qualificou para isso. Eu acho que é assim o mundo melhora, né, meninas? Exatamente. Então, fica a reflexão para todos e muito obrigada pela audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. E não deixem de verificar as redes sociais aí dos meninos, dos estudantes, né? Das meninas, dos meninos, dos estudantes da Unisociesc. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto